E aí galera, beleza? Galera do YouTube inscritos no canal, aquele abraço mais uma vez aqui pra vocês, tá? Um vídeo de experiência, compartilhando a nossa experiência com produtos. O pessoal que tá inscrito no canal sabe que o canal aqui é eclético, né? Tudo a gente vai colocando um pouquinho das nossas experiências e a gente quer compartilhar com vocês a nossa experiência desse fone Bluetooth. Quem tá afim de comprar um fone, você que tá aí procurando um fone de ouvido bacana, com qualidade de áudio insuperável, tá aí pra você. O fone JBL T450, tá? É um fone Bluetooth, com proposta de 11 horas de bateria contínua, não sei quem ainda não testei, não sei. E com proposta de um puro som bass, um puro som grave, pesado. E eu vou contar pra vocês o que é que eu achei desse fone, tá? Mediante a muitos fones que tem no mercado aí, eu adquiri esse fone. E eu vou passar um pouquinho dessa experiência pra vocês. Ele vem aqui nessa caixa, nesse recipiente aqui, ó. Como vocês estão vendo, vem apenas, apenas esse cabinho pra carregar. E o fone, nada mais. Aqui como vocês estão vendo. Ele é pequenininho aqui. A boca aqui da auricular, não sei se vai ficar legal pra quem é grande, sei lá. Tem que ter orelha grande, sei lá, não sei, porque ele é bastante pequeno, tá? Aparenta ser um fone assim, quem olha de longe assim, um fone frágil, mas ele é bastante rígido. Uma regulagem bacana aqui, ó. Regulagem bacana aqui, de cabeça. E a marquinha aqui, ó. Da JBL. Bem, galera, o que é que ele tem mais? A marquinha, ele é bastante simples. Ele tem apenas aqui, a entrada pro cabinho, que vai carregar. Que você vai pôr aqui, e vai colocar em um carregador de celular, pode ser. Ou na própria USB do seu PC, do seu notch, que você carrega, tá? Ele possui o botão de liga e desliga. Esse buraquinho aqui é o microfone, tá? Eu vou falar daqui a pouco pra que serve. E aqui são apenas três botões. Um de mais, um de menos, e um botãozinho de um stop ou um play. Ele serve como play, como stop. Então, vamos lá. O que é que esse fone faz? Ou melhor, vou começar dizendo que ele não faz as funções que não estão embutidas nesse aparelho. Esse fone Bluetooth da JBL, ele não possui rádio FM. É uma função que não está disponível nesse aparelho. Outra função que não está disponível nesse aparelho é a função de cartão de memória. Ele não pega cartão de memória, esse modelo aqui. O T450, não pega, tá? E ele também não tem, porque eu achei uma coisa chata pra caramba, mas... A saída pra você pôr um cabinho aqui e você espetar no seu celular, entendeu? Ou em qualquer outro dispositivo que não tenha conectividade Bluetooth. Então, esse fone JBL é um fone apenas Bluetooth. Então, todas essas funções que eu falei pra vocês, não estão inclusas, não estão embutidas neste modelo, tá? O T450BP. Ele é apenas um fone Bluetooth, tá? Apenas um fone Bluetooth. Ou seja, toda conectividade com esse fone é via Bluetooth. Mas é um fone que também tem a opção de você atender suas chamadas. Tem a opção de você atender e tem a opção de você também cancelar as chamadas. Se você não quiser atender, você pode apertar esse botãozinho aqui no meio. Enquanto o telefone estiver chamando, você aperta ele aqui duas vezes, entendeu? E ele dispensa a chamada. Se você apertar uma vez, ele atende a chamada. Ele faz chamada, a última chamada recebida apertando esse botão? Não faz, tá bom? Se alguém chamar pra você, ou você fizer uma chamada, vai ficar lá no seu campo de chamadas efetuadas. E você aperta esse botão, não vai acontecer nada. Ele não retorna a chamada. Ele apenas atende quem lhe chama ou cancela quem lhe chama, entendeu? E esse botão de mais e menos, que é pra aumentar volume e para avançar ou retroceder. Caso você esteja escutando um CD, aí você quer avançar a faixa, você aperta duas vezes e no mais ele avança. Você quer retroceder a faixa, aperta duas vezes no menos e ele retrocede. Bem, como é um vídeo só de explicação, já chegou nos 5 minutos, o que é o que eu quero dizer? O que importa num fone de ouvido, na verdade, galera? É a qualidade de som, não é isso? Não adianta você ter um fone cheio de funções. É lógico que a JBL também dispõe de outros modelos. Mas não importa você ter um fone cheio de funções, mas um fone com a qualidade de áudio duvidosa. O que foi que eu achei desse fone? É uma qualidade muito, muito, muito profissional. Um som pesado. Não é aquele som de fone agressivo. Aquele som de fone que você escuta duas musiquinhas e você não quer tirar o fone, não. É um som gostoso, um grave gostoso. As frequências estão reguladas aqui, estão balanceadas. E, poxa, gostei bastante desse fone, viu? Ele é pequeno assim, aí você olha pra ele, não dá nada. Quando você põe ele no ouvido, você vê a qualidade que ele entrega pra você. Com a conectividade de bluetooth nele, você pode conectar ele com qualquer aparelho. Eu conectei ele com minha TV Smart, funcionou, a conectividade é rápida, tá? Já testei ele com ligações telefônicas também. Ele ficou muito bacana. A distância do aparelho até ele está no manual, que é 100 metros. Não testei 100 metros, mas já fui aqui, já usei uns 30 metros aqui, 40 metros e ele não caiu, não. Então, fica a dica aí pra quem quer comprar, porque a Pérola já está diputando lá atrás. Pra quem quer comprar um fone de ouvido com qualidade e um preço até acessível pela qualidade sonora que esse aparelho me entregou, eu achei que ficou na faixa, viu? Então, de comprar uma réplica JBL, compra o original JBL, gente. Vocês não vão se arrepender, tá? Muito bom. Meu ponto positivo e minha experiência. Pra quem gostou, dá um like no vídeo. Aquele abraço. Esse foi um pequeno reviewzinho do Fone Bluetooth JBL T450 BT. Aquele abraço.